Boa tarde, estamos aqui com a idealizadora dessa grande festa Marinha da Santa Cruz que tem pelo terceiro ano consecutivo, está organizando essa grande festa com essas dezenas de crianças, que aqui está, muita dessas crianças ou grande maioria dessas crianças irão receber presentes, lembranças isso é esforço dela. Então vamos ouvir o que ela tem a nos falar sobre essa grande festa no dia 25 de dezembro de 2019, terceiro ano consecutivo Marinha, o que é que você tem a nos falar, falar para o Brasil, falar para São Roberto, para Santa Cruz as suas falas. É gente, boa tarde, primeiramente eu quero pedir isso, por favor, obrigado a eu escrever porque a emoção é muito grande mesmo, não tem como eu dizer de cabeça então por favor, obrigado a eu escrever, vou dizer aqui. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus. mas por essa oportunidade de realizar esse terceiro ano consecutivo desse projeto inspirador projeto esse, que faz de mim uma pessoa realizada. Eu me sinto realizada, com a ajuda de Deus e de todos meus amigos eu me sinto realizada. Uma felicidade em cada... Uma pessoa realizada. Ter a felicidade de cada rostinho dessas crianças é um sonho realizado. Também quero agradecer a todos pela presença, gente. Quero agradecer a todo mundo por estar aqui prestigiando a nossa brincadeira que, com fé em Deus, só vai acrescer. Porque eu tenho certeza disso, que cada ano eu sinto que está crescendo mais. E aí... Isso, gente. Isso, gente. Obrigado pela oportunidade e por mim ajudar a fazer algo bom. Quero desejar a todos um feliz e abençoado Natal. A todos vocês, gente. E um ano novo cheio de realização. E muita paz no coração de todos, gente. Quero dizer que nada disso seria possível sem a colaboração e apoio dos meus amigos, que me ajudaram. Sempre obrigado vocês que me apoiaram e ajudaram. Quero agradecer o senhor Pedro Quineiro, do Bernardo Mearim, a Fabrícia, minha filha, que está em Goiânia, mas está torcendo para que você dê tudo certo. O Benedito Atacado, de Esperantinópolis. A Jusceline, de Goiânia, que está também em Goiânia. O vereador Erivan, do São Roberto, que me ajudou também. O compadre Quinho, o conselheiro tutelado aqui de Santa Cruz, que me ajudou também. A comadre Wanderlaine, do compadre Antônio, que a Ave Maria ajudou demais em tudo. Doou presente, me ajudou a organizar e foi demais. O Helio Bosco, de Esperantinópolis. A doutora Mônica, que doou para nós essa linda bicicleta aqui, gente. Que é para mim fazer uma doação para essas crianças ficarem mais felizes. A Francirene, do Mato Grosso, filha da Irene aqui, da minha vizinha aqui, doou também. A Joyce, minha sobrinha de Bernardo Mearim, que correu atrás, conseguiu 20 presentes para a nossa comunidade. Desde já, eu quero agradecer a Deus, pedir a Deus força e coragem para ela, que ela não esteve aqui porque não deu, ela viu. Porque ela se compadeceu da nossa comunidade, correu atrás, falou com o vereador de Bernardo do Mearim e arrumou esses presentes. Quero agradecer a Ronilda também, meu Deus, que esse ano doou também. A Clésia, do Palmeral, que ajudou também. A Vandinha, meu Deus do céu, que foi tão importante. Junto, uma agente direto. E o Bezerra e família. E o Bezerra, a mulher dele doou presente e ele ainda doou os pão para nós fazer o cachorro quente. E nada mais eu tenho a dizer, eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a Deus que Deus abençoe todos vocês e dê um feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de realização para todos nós. Aplausos 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 Aplausos